Não sei o que deu em você, mas vou dizer que vai se arrepender Dessa vez não sou eu quem vai chorar Vou procurar alguém que me faça mulher, alguém que possa me fazer feliz Você não sabe o quanto eu sofri Por isso vou dizer, cansei de sofrer Cansei de sofrer e vou te esquecer Te esquecer Ela é do meu nome E vê se some E vou te esquecer Te esquecer Ela é do meu nome E vê se some E não volte mais Não sei o que deu em você, mas vou dizer que vai se arrepender Dessa vez não sou eu quem vai chorar Vou procurar alguém que me faça mulher, alguém que possa me fazer feliz Você não sabe o quanto eu sofri Por isso vou dizer Por isso vou dizer Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Ela é do meu nome Eu te esquecer E vê se some E não volte mais E não volte mais Não volte mais Por isso vou te dizer Cansei de sofrer, cansei de sofrer E vou te esquecer, te esquecer Relato meu nome e vê se some E vou te esquecer, te esquecer Relato meu nome e vê se some E não volte mais, e não volte mais E não volte mais Não volte mais, não volte mais Não volte mais Cento CDs, o Moral da Bahia Banda K10 Só queria entender O que eu tô sentindo por você Tão pouco tempo e tanto sentimento O que você fez Tantas bocas já beijei Tantas camas já deitei Mas não, não senti nem a metade Da metade do que eu sinto por você É diferente, eu sei Pra você também que já amou Mas não com tanta intensidade Qualquer segundo é saudade Dois corações, dois amantes Sempre dois e um sentimento Muito amor pra pouco tempo Eu não entendo Dois corações, dois amantes Sempre dois e um sentimento Vamos nós dois contra o tempo O amor não dá pra entender Deixa acontecer Banda K10 Só queria entender O que eu tô sentindo por você Tão pouco tempo e tanto sentimento O que você fez Tantas bocas já beijei Tantas camas já deitei Mas não, não senti nem a metade Da metade do que eu sinto por você É diferente, eu sei Pra você também que já amou Mas não com tanta intensidade Qualquer segundo é saudade Dois corações, dois amantes Sempre dois e um sentimento Muito amor pra pouco tempo Eu não me entendo Dois corações, dois amantes Sempre dois e um sentimento Vamos nós dois contra o tempo O amor não dá pra entender Deixa acontecer Dois corações, dois amantes Dois corações, dois amantes Sempre dois e um sentimento Vamos nós dois contra o tempo Vamos nós dois contra o tempo O amor não dá pra entender Deixa acontecer Banda K10 Dois corações, dois amantes Sei que é tarde da noite para ligar Sei que é tarde da noite para ligar Que é saudade bater no meu prazer curar E que é saudade bater no meu prazer curar Você me conhece, eu sou mesmo assim Exagerada querendo ter você, meu amor Deixa eu te confessar Que toda noite eu rolo na cama sozinha Querendo te abraçar Desejando teu corpo junto ao meu Vem cá, meu amor Me dá um beijo Matar meu desejo De te amar Eu grito o seu nome a cada instante Ter você distante Assim não dá Sei que é tarde da noite para ligar Sei que é tarde da noite para ligar Sei que é saudade bater no meu prazer curar Sei que é saudade bater no meu prazer curar Você me conhece, eu sou mesmo assim Exagerada querendo ter você, meu amor Deixa eu te confessar Que toda noite eu rolo na cama sozinha Querendo te abraçar Desejando teu corpo junto ao meu Vem cá, meu amor Me dá um beijo Matar meu desejo De te amar Eu grito o seu nome a cada instante Ter você distante Assim não dá Vem cá, meu amor Me dá um beijo Matar meu desejo De te amar Eu grito o seu nome a cada instante Ter você distante Assim não dá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Banda K10 Tá me dando atenção agora só porque pedi É você que paga as contas, mas sou eu que mando aqui Tá fazendo trinta dias que a gente não faz amor Ontem foi o nosso aniversário e você nem lembrou Deixa eu refrescar sua memória Sua sogra, minha mãe, se chama Glória Tem dois filhos com o seu sobrenome E você não tá sendo homem Não me acostumo com esse desapego Já tô por aqui só eu te dou carinho O seu passatempo é ganhar dinheiro Quando tá em casa sempre tá dormindo Não me acostumo com esse desapego Já tô por aqui só eu te dou carinho Sei lá o que cê pensa O que eu sei é que eu não vou mais aceitar Não vou não Tá aqui sua sentença Ou você muda ou vai ter que se mudar Banda K10 Deixa eu refrescar sua memória Sua sogra, minha mãe, se chama Glória Tem dois filhos com o seu sobrenome E você não tá sendo homem Não me acostumo com esse desapego Já tô por aqui só eu te dou carinho O seu passatempo é ganhar dinheiro Quando tá em casa sempre tá dormindo Não me acostumo com esse desapego Já tô por aqui só eu te dou carinho Sei lá o que cê pensa O que eu sei é que eu não vou mais aceitar Não vou não Tá aqui sua sentença Ou você muda ou vai ter que se mudar Já era sexta vez Só essa semana que ele me manda embora Segunda não abre Fico do portão pra fora Mas é só aqui que acalma o meu coração No meu cantinho do desgosto Eu abanquei teu balcão Eu nunca bebi fiado uma vez sequer Põe na ponta da caneta Quem mantém isso daqui de pé Mas a partir de hoje bebo até a hora que eu quiser Vou comprar esse bar Não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Cheque em branco tá na mesa negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar não é papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Sob nova direção senhora para ir embora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Eu nunca bebi fiado uma vez sequer Põe na ponta da caneta Quem mantém isso daqui de pé Mas a partir de hoje bebo até a hora que eu quiser Vou comprar esse bar Não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Cheque em branco tá na mesa negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar não é papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Sob nova direção senhora para ir embora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Vou comprar esse bar não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Cheque em branco tá na mesa negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Sob nova direção senhora para ir embora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Então quer dizer que esse tempo todo tava me enganando Dizia que passava a noite trabalhando né Tô vendo Pois é Bastou só um minuto com seu celular Quem procura acha mas nem foi preciso procurar Ela confirmou que vai te esperar No mesmo lugar Continua aí Cuidando do futuro Trabalhando duro Aproveita pra economizar Você vai mesmo precisar Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa E quando menos esperar vai tá largado Negativado Sem um tostão furado Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa Aí eu quero ver o preço que esse chifre vai valer E se ela vai dar teto pra você Bastou só um minuto com seu celular Quem procura acha mas nem foi preciso procurar Ela confirmou que vai te esperar No mesmo lugar Continua aí Cuidando do futuro Trabalhando duro Aproveita pra economizar Você vai mesmo precisar Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa E quando menos esperar vai tá largado Negativado Sem um tostão furado Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa Aí eu quero ver o preço que esse chifre vai valer E se ela vai dar teto Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa E quando menos esperar vai tá largado Negativado Sem um tostão furado Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa Aí eu quero ver o preço que esse chifre vai valer E se ela vai dar teto pra você Aí eu quero ver o preço que esse chifre vai valer E se ela vai dar teto pra você Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês eu culpou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim porque se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os condom e restando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nossa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês eu culpou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim porque se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os condom e restando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nossa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nossa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Deixa eu me chamar É só você me chamar Não deixa eu me chamar Eu vou descontar A raiva A raiva na sua boca O amor que você me chamar O amor que você deu Ela não mereceu Trazer você me chamar Trazer você me chamar Eu vou contar Eu vou contar pra ela É só você me chamar É só você me chamar Essa vingança Essa vingança não fui eu que planejei Mas nessa vida É só você me chamar O amor que você me chamar Agora chora Agora chora Sozinha eu fiquei Mas eu sabia que você ia voltar Chorando, implorando, querendo me amar Mas já é tarde e eu mudei Agora chegou sua vez Agora chegou sua vez Agora chegou sua vez De sentir tudo o que um dia eu senti A dor de se querer Alguém que não te quer Você vai sofrer O que eu sofri Agora chora Derrume as lágrimas Que um dia eu derrupei Já sofri tanto Me acabei E chorei Chorei De amores por você Agora chora Agora chora Agora chora Essa vingança Essa vingança não fui eu que planejei Mas nessa vida é assim Eu já te dei O amor que você quer Agora chora Agora chora Banda Eu não vou atender É ele me ligando Quero 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 Vai ter Vai ter recaída Amém Amém Quero Recaída Vai ter recaída E eu não quero dar de cara com ele Eu me conheço Não vou aguentar Vai ter recaída Vai ter recaída Vai ter recaída Eu só Pensei Pensei Em você Sofri Pensei Em tudo que me fez E fui pra um bar Bebi até cair Se é pra morrer Se é pra morrer Que eu morra de cachaça Se é pra sofrer Que eu sofra de ressaca E não de amores por você E você vê se para de fazer pirraça Cê vem me provocando e eu correndo de você Não quero nem de graça Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Sim, não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Sim, não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca Se é pra morrer que eu morra de cachaça Se é pra sofrer que eu sofra de ressaca E não de amores por você E você vê se para de fazer pirraça Cê vem me provocando e eu correndo de você Você não quero nem de graça Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Sim, não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Sim, não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Sim, não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca É demais pra mim Eu tô ficando louca Banda K10 Chega a ser engraçado, essa sua carinha de bravo Calculando as minhas medidas, até com meu batom se implica Será que não sente, que esse ciúme não combina com a gente? Se alguém me olha, você fica aí grilado Pode ficar despreocupado, que do meu gosto só você pode provar Quando eu passo o batom, é pra você tirar E arrumo o cabelo, pra você bagunçar Uso o meu melhor vestido, só olhar não tem perigo Deixa, deixa olhar Quando eu passo o batom, é pra você tirar E arrumo o cabelo, pra você bagunçar Uso o meu melhor vestido, só olhar não tem perigo Deixa, é só você que pode me tocar Será que não sente, que esse ciúme não combina com a gente? Se alguém me olha, você fica aí grilado Pode ficar despreocupado, que do meu gosto só você pode provar Quando eu passo o batom, é pra você tirar E arrumo o cabelo, pra você bagunçar Uso o meu melhor vestido, só olhar não tem perigo Deixa, deixa olhar Quando eu passo o batom, é pra você tirar E arrumo o cabelo, pra você bagunçar Uso o meu melhor vestido, só olhar não tem perigo Deixa, é só você que pode me tocar Quando eu passo o batom, é pra você tirar E arrumo o cabelo, pra você bagunçar Uso o meu melhor vestido, só olhar não tem perigo Deixa, deixa olhar Quando eu passo o batom, é pra você tirar E arrumo o cabelo, pra você bagunçar Uso o meu melhor vestido, só olhar não tem perigo Deixa, é só você que pode me tocar Banda K10 Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu, dona do seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui a última a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outra em um motel Aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso, todo cachorro é dono Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono O meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um combo Pra que um quarto de casal se estou morando só? Tô só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem ti E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três E volto a nascer em noventa e três E volto a nascer em noventa e três E aí O meu porta retrato tá sem sua foto O meu porta retrato tá sem sua foto O meu porta retrato tá sem sua foto Foi apenas uma briga boba E você pediu pra separar No impulso, no calor da raiva Falo sem pensar Agora veja como estamos Sofrendo cada um pra um lado Você aí com seu orgulho E eu aqui com o peito machucado Tentando entender o porquê é a razão Você machuca tanto o meu coração Eu olho pra você e lembro do nosso passado A gente era feliz e tão apaixonado Porque me deixou Porque me deixou Olhando nos seus olhos ainda existe amor Eu olho pra você e lembro do nosso passado A gente era feliz e tão apaixonado Por que me deixou Por que me deixou O que eu sinto por ti Meu tempo apagou Eu olho pra você e lembro do nosso passado A gente era feliz e tão apaixonado Por que me deixou Porque 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 me deixou O que eu sinto por ti, meu tempo apagou Banda K10 Nossa lua de mel ela quer estragar Ligando toda hora pra me provocar Te encheu de defeitos demais Agora está correndo atrás Pensando que pode te dar Nos meus braços, na minha cama O homem que já não te ama Não cuidou direito e ele foi mora A titular sou eu comigo, ele mora A ficha caiu, então chora Agora embora Pensando que pode te dar Dos meus braços, na minha cama O homem que agora me ama Vou tirar uma selfie da gente beijando Tomando champanhe com morangos na boca Vou mandar pra ela entender de uma vez Que é passado, agora é só isso Vou filmar nós dois na piscina sem roupa Enviando inbox no face da louca Assim ela entende que tudo o que fez É o motivo É o motivo, porque hoje é Banda K10 Não cuidou direito e ele foi embora A titular sou eu comigo, ele mora A ficha caiu, então chora Agora embora Agora embora Pensando que pode te dar Dos meus braços da minha cama Dos meus braços da minha cama Enviando inbox no face da louca Assim ela entende que tudo o que fez É o motivo, porque hoje é isso Vou tirar uma selfie da gente beijando Tomando champanhe com morangos na boca Vou mandar pra ela entender de uma vez Que é passado, agora é só isso Vou filmar nós dois na piscina sem roupa Enviando inbox no face da louca Assim ela entende que tudo o que fez É o motivo, porque hoje é isso Assim ela entende que tudo o que foi Obrigado.